o salve salve rapaziada estou aqui no servidor chinês para jogar com o nosso querido Liu Bang o pequeno Bang tá brincando o nosso querido top laner que muitos tem saudades do beta teste e no vídeo eu já vou conferir como que é gameplay deste herói aqui no servidor chinês e ele é forte tá dá para ser usado como top laner dá para ser usado como suporte e dá para ser usado como que é uma selva também tá ainda mais no meta atual ele é muito interessante ele tem um estilo dizinho que depois de um tempo assistiu de explodir um ele tem a primeira habilidade que dá para você andar você carrega ela ela dá um teste para frente e te dá um ataque melhorado também ok e ele tem uma ultimate que é muito da hora e eu vou mostrar aqui para vocês como que é a ultimate dele que você perceberam é um herói que tem um bom gank tá um bom engage ele tem um desengage bom também pode servir para várias coisas esse danozinho que ele dá aqui é muito bom e é importante você rotacionar com ele ok dá para aí dá para aí e aí e aí e aí e aí boa boa time deu bom deu bom deu bom deu para aí deu para aí e é para isso velho ultimate você escolhe alguém aqui no mapa eu tenho que fazer corta cura tá o único problema dele é o mesmo problema do antigo mesa né antes do rio work a ultimate dele só serve para gank para ajudar para salvar porque o ultimate ele dá um seu tiozinhozinho para si e para os seus aliados que tiverem dentro da distância ali que a própria ultimate dá ele também dá um pouco de dano é e só serve muito para ajudar nessas questões aí tá porque além disso a ultimate dele serve mais para isso no x1 ali é uma hora aí para trocação e rotacionar trocação e rotacionar trocação e rotacionar vamos ver como que vai ser aqui o dano dele parece um pouco baixo ainda mas ele tá que é bastante Ok tá ele tanca muito então é algo bem bom para este estilo de herói né igual eu falei é um herói para TF é basicamente feito para TF dá para ajudar aqui a nem vai dar senão tá melhor né é uma vez vamos limpar aqui ó ó ó ó e é rapidinho achei que demorava aí porque que eu usei meu execute E aí que dá ó e pega time aí o último não pegou ninguém aí 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 E vai morrer um da nossa ainda boa e eu não sei muito porque ele sabe alguém sabe para quem sabe esse item exclusivo dele aqui se puderem comentar vai ser bom a gente já tem uma ideia tá e eu fiz um time bem aleatório tá peguei alguns heróis aí se eu gostei se eu gostei gostei e montei tanto meu time aqui chamando como deles tá não sei se eu saí que não tá tempo a não deu eu mandei o time aleatório aqui tá então não tá com os heróis meio sortidos isso é uma tristeza não poder escolher tipo torres e tals porque ia ser muito da hora velho ele tem tipo um tepezão mesmo sabe e ia ser muito bom mano ia ser muito massa o que é exemplo eu poder puxar tô e eu vou ver se tem que ter fd1 e aí e aí pega ele para isso tá ligado para isso aqui ó ele tá vindo ali já pega ele boa já junto os cara tá ligado ele tanca tá uma coisa que é o grigio ali ó só pode acender a esse 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 esses heróis da china são muito chato mano esse cara realmente jogando o cara puxar isso aqui antes o cara puxar isso aqui antes aqui eu tomei então Um aliei foi roubado e um inimigo é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é para isso que ele é tá ligado para ser um cara a mais na teamfight velho um player a mais na teamfight ajuda muito tá e a ultimate tem considerável com dar um condom considerável mente baixo ok pelas circunstâncias assim de se amar que meti bem forte e ele tem um cordão bem baixo não gostei muito desse efeito do item de corta cura que vai dando olha que da hora dá para você ver o efeito e aí e aí eu tô dando hoje aí o que tá entrando em e aí Um inimigo foi atacado. Sua equipe destruiu um torre. Rampo! Um inimigo foi atacado. O mestre Luba é muito bom. Tem que fazer uma play de mestre Luba, né? Passando da hora, velho. De fazer uma playzinha de mestre Luba. O Gui dando bastante dano, né? Deixa eu botar base. Minha ult vai voltar, aí eu volto com vida. Isso que é bom dele também, velho. Poder voltar pras coisas rapidinho, sem ter brema. Ah, rotação. Pensa um time com ele. Nossa, que maravilha, velho. Sempre tem vantagem ali nas fights, velho. Rotação maravilhosa. Onde dá pra... E vamos. E vamos, e vamos, tiga. Vamos ali em cima. Um Christian. Escuro. E aí é GG ali, né? É esse ali. Boa. Vamos dar GG, vamos dar GG, galera. É aqui, galera. Sai, Gui. O time não quis, né? Se quisesse... E aí a galera falou, tá? Então, galera, como se fosse player. Fica aquele mi solo. E o Gui sempre ali. Os botes usam muito bem o Gui, velho. O Gui caiu. Joguinho. Joguinho. O Gui. Joguinho. Eu dei uma executada aqui. Esses botão pequeno, mano. Eu gosto de botão grande. Eu gosto muito esses dias. Eu falei lá ele no vídeo. A galera ficou revoltada, mano. Como pode o inútil estar falando lá ele? Isso não é possível. Um criador desse estirpe falando lá ele. Isso é inadmissível. Tauce, Tauce. Só um memezinho, galera. Bobo. Que bom, tá? Me salva. Boa. Tauce, Tauce, Tauce. Tauce, 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 Tauce. Tauce, Tauce, Tauce. Tauce, Tauce. 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 Calma. Tauce. O meu tio vai amassando, tá? Isso. Oi, o mestre do banho é um excelente herói, né? Que isso. E aí, GG, galera. Essa foi a play com o nosso play. A play com o nosso querido Liu Bang. Gostou do conteúdo? Like, comente e se inscreva no canal. Valeu, falou e eu fui. Tchau. Tchau.